Sabe aquela empresa lá, maligna, que tentou vir com um contrato infernal feita pelo próprio Osmodeus, como diz o Grumpar, né? E tentou, com esse contrato, dar uma facada na costa de todos os criadores independentes de Dungeons & Dragons? Sim, eles voltaram atrás! Eu tô falando da Wizards of the Coast, eu não tô acreditando que eles voltaram atrás com o contrato maligno que eles estavam planejando, né? Depois de muito choro, é claro, né? Eles recuaram. E se você não sabe do que eu tô falando, tô falando da licença aberta. Caso você não saiba, existe uma licença aberta do Dungeons & Dragons que permite que você possa usar parte do conteúdo do jogo pra criar livros e criar coisas pra uso comercial. E eles estavam prestes a querer cancelar aí, fazer um movimento muito louco aí pra cancelar essa licença aberta e criar uma nova aí que traz malefícios pra comunidade. Se você quiser saber um resumo de toda essa loucura que aconteceu, aconteceu muita coisa maluca. Eu vou deixar na descrição o vídeo do Grumpar, ele resumiu essa saga aí, essa novela de forma muito didática aí, que dá pra todo mundo entender o que tava acontecendo, tá? E basicamente, ó, vou botar aqui na tela do meu computador. Temos, saiu ontem, né, algumas 20 horas, no dia 27 de janeiro, às 5 da tarde, feito pelo Kyle Brick, que é um dos responsáveis cabeças aí do D&D. E ele fez esse post dizendo aí os resultados do feedback que teve sobre a licença aberta, que tava em playtest, né, como eles dizem. O playtest ia ficar mais uma semana, ontem era 27, hoje é 28, né, no caso ia ficar até dia 4 ou 5, se eu não me engano. Então tinha mais, no mínimo, uns 7, 8 dias aí. Ontem mesmo os caras falaram, não, para, antes que esses números aumentem mais ainda, de satisfação, a gente vai ter que dar o nosso parecer, porque a gente prometeu que é dar o nosso parecer sobre isso, né? Então tá aqui todas as porcentagens da dissatisfação das pessoas, basicamente, ó, 90% estão dissatisfeitos com a desautorização da licença aberta, que é do jeito que ela existe hoje, e todas as outras coisas malignas que eles queriam. Basicamente, tudo que a comunidade pediu para eles abrirem mão e desfazerem, eles estão desfazendo, cara, eu não tô acreditando mesmo. Eu já tava assim, eu confesso que eu tava muito puto com isso daqui, eu já tinha decidido que eu não ia comprar mais nada de D&D, e eu não sei, eu não tinha decidido se eu ia migrar desse sistema, porque eu amo jogar D&D, mas eu ia, eu tinha decidido que eu não ia comprar mais nada, não ia dar nem um centavo para o Wizards Off The Coast, depois dessa fita aí, e eu também tenho conteúdo que eu pretendo publicar um dia, né? Isso foi uma facada nas costas, foi um desânimo, um desgosto terrível, mas agora ver essa notícia aí trouxe uma esperança. Não acho que devemos confiar na Wizards ainda, eles quebraram a nossa confiança esse mês aí de uma maneira terrível, e para eles reconquistarem essa confiança vai ser difícil. O legal é que eles entenderam isso, eles até me mandaram um e-mail para criadores de conteúdo grandes aí no YouTube, e vai rolar aí uma entrevista com o Kyle Brick, para tirar dúvidas, e o pessoal tá querendo reconquistar aí nossa confiança, quem sabe um dia, né? Basicamente, o que vai acontecer? A licença aberta do jeito que a gente conhece vai ficar intocada, não vai ser desfeita. E eles também estão fazendo todo o conteúdo do SRB 5.1 disponível na licença Creative Commons, e aí você pode escolher qual licença você quer usar, se é a 1.0 ou a nova aí que eles vão lançar. Mas eu acho que eles ainda vão fazer a nova licença aberta com coisas atraentes também, né? Porque senão o pessoal vai querer ficar na 1.0, então agora eles têm um incentivo de fazer uma nova licença interessante, que as pessoas queiram participar. Se você não sabe o que é o SRB, o SRB é o System Reference Document, que é um documento aí de 403 páginas, de tudo que é parte da licença aberta. Então tem aqui as raças, as magias, as classes, etc., as mecânicas do jogo, tudo agora na licença Creative Commons. E se você não sabe o que é essa licença, Creative Commons, aqui tá no site do próprio Creative Commons, né? Você tem o direito de, no caso da atribuição 4.0, CC BY, né? Que é referente a este caso. Você tem o direito de copiar e redistribuir o material em qualquer suporte ou formato, e o direito de remixar, transformar e criar a partir do material para qualquer fim, mesmo que comercial. Então, todo o SRB 5.1 está sobre essa licença aí, Creative Commons, CC BY 4.0. Antes não, antes era só uma parte do conteúdo que era. Então é muito maneiro o que eles fizeram, já é uma coisa de abrir o olho que ninguém esperava por isso. Assim como eles deram aquela facada na costa que ninguém esperava, basicamente eles, que quase matou todo mundo aí, todos os players de D&D, eles fizeram aí a conjuração aí de Resurrection, né? E aí agora é uma esperança. Ainda estamos feridos, mas já é um belo começo que ninguém esperava. Temos 400 páginas de conteúdo de D&D aí que a gente pode utilizar para uso comercial, para redistribuir, para você criar os seus conteúdos de terceiro. E até para criar novos sistemas aí baseados em D&D, como é o Pathfinder, Tormenta 20, por exemplo, né? Tudo usa a licença aberta do Dungeons & Dragons. E o legal é que isso é irrevogável, eles não vão mais poder revogar essa parada aqui. Desde que você respeite os termos da licença, né? E eles estão fechando a pesquisa dessa nova UGL 1.2, porque eles viram que senão ia aumentar muitos números, ia ser mais feio ainda para eles. Então, tomara que tenha acabado aí essa sacanagem toda. Vamos ver, a esperança agora é o que está movendo aí a comunidade, de que não vão matar o nosso jogo. Esse ano está por acontecer muita coisa maneira. Vai sair o filme de Dungeons & Dragons, ou seja, já estava planejando boicotar já o D&D Beyond e já sofreu as consequências aí. Basicamente, todo mundo tirou a sua inscrição. O dia 13 de janeiro rolou o dia que a comunidade toda se uniu para todo mundo cancelar a inscrição do D&D Beyond. E aí o filme de Day Day ia ser o próximo a ser boicotado. Tem muita coisa maneira que vai acontecer esse ano ainda. Em 2024, temos o 1D&D, né? Se é que vai se chamar mesmo o 1D&D. Mas, de certa forma, esse ano aí temos todos os playtests aí do 1D&D. Eu gravei a pesquisa do primeiro. Os dois últimos aí, que é o segundo e o terceiro playtests. Eu não gravei o vídeo das pesquisas, né? Mas eu pretendo continuar a partir do quarto, que vamos ter aí agora esse mês. Agora em fevereiro vai sair mais um playtest. Bom, deixa aí nos comentários se você ainda está com desgosto da Wizards. Eu ainda estou. Mas, bom, isso aí já é um mar de esperança. Sua opinião de tudo aí. Depois assiste o vídeo lá do Brontar para você se inteirar das notícias. No resumo aí de tudo o que aconteceu, tá? Eu vou ficando por aqui. E obrigado a você que já assistiu até agora. Até a próxima vez, tá bom? Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí